Olá, bom dia. Eu sou Vanessa Santos e que hoje o Senhor possa me usar para te passar uma mensagem de fé e coragem para abençoar poderosamente a sua vida. Saiba que eu louvo a Deus pela sua companhia aqui nas nossas orações da manhã e creio que essa nossa corrente de fé se torna cada dia maior e mais alicerçada no poder de Deus. Vamos juntos então buscar ao Senhor e manter a tua presença cada vez mais perto de nós. Então fique à vontade para deixar o seu nome e os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para levar a palavra de Deus para mais pessoas. E concretize as suas bênçãos, profetizando com toda fé a nossa frase da vitória. Senhor, mostre o caminho que eu devo seguir e entrega a minha bênção em nome de Jesus. Declare com fé para materializar as suas bênçãos. Senhor, mostre o caminho que eu devo seguir e entrega a minha bênção em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos permitir mais um dia em tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente com fé, mesmo com todas as lutas e dificuldades do caminho. Fortalece as nossas fraquezas, meu Deus, e traga o teu refrigério para ultrapassarmos as batalhas e vencer. Derrama, Pai querido, o teu amor sobre nós e nos faz merecedores de todas as tuas bênçãos. Traga-nos o consolo para as horas difíceis e acalma o nosso coração. Permaneça conosco, meu Deus, em todas as tempestades que iremos enfrentar. Alivia, Senhor, a nossa alma cansada e aflita e nos ensina a te buscar em oração. Concede-nos a tua sabedoria, meu Pai. Ilumina os nossos passos e nos traga a direção a seguir. Elimina, meu Deus, tudo que não pertence a ti. Restaura os sonhos perdidos, meu Pai, e todos os projetos que não prosperaram. Estrutura a nossa família, Senhor, e abençoa cada um com o teu poder. Traga a tua luz, meu Deus, e a tua paz, e nos preenche com toda a tua glória. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua destra nos proteja de toda a obra do mal e de todo o ataque do inimigo. Que a tua luz ilumine todas as trevas da nossa alma, para que possamos atravessar o nosso caminho. Que a tua força nos ajude a vencer todos os obstáculos que se levantarem contra nós. Que a tua sabedoria nos mostre onde devemos colocar os nossos pés. Que a tua força do teu Espírito Santo, fortaleça os nossos pensamentos, para que as nossas atitudes estejam sempre de acordo com as tuas leis. Que a tua fartura chegue à nossa mesa, meu Pai. E que a tua prosperidade invada a nossa casa, o nosso trabalho e a nossa vida profissional e financeira. E que em tudo o que fizermos, a tua mão poderosa traga as bênçãos de multiplicação. E que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 107, versículos 13 e 14, e diz assim, Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos livre de toda aflição que corrói a nossa alma e de toda tribulação que nos impede de prosseguir. Toca, Senhor, na nossa vida e muda nossa história. Entra na nossa casa, meu Deus, e abençoa o nosso lar. Visita cada um com o teu poder e restaura as velhas estruturas. Restitui os relacionamentos em crise, reconstrói os laços familiares e renova as nossas esperanças. Livra-nos, Senhor, dos trabalhadores das trevas que querem nos destruir. Afasta-nos das sombras mortais que nos aprisionam. Elimina com toda a seta maligna. Corta os laços de morte. Anula com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Acaba com toda a magia e maldição. Tira os espinhos e pedras do caminho. Quebra as correntes que nos prendem e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma. Chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. fortalei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que tome a vida desta pessoa que ora comigo em tuas mãos e realiza a benção que ela tanto precisa. Vem em teu auxílio, Senhor, e traga a tua luz para os teus caminhos. onde a tua casa, meu Pai, e derrama o teu poder em cada coração ferido. Traga a tua ajuda, meu Deus, para o emprego de carteira assinada, o sucesso para a sua vida profissional e financeira, a fartura para a sua mesa e a provisão para o seu lar. Fortalece o seu casamento, Senhor, encaminha os seus filhos e os proteja de todos os vícios e das más companhias. Traga a vitória, meu Pai, para o seu processo na justiça. Libera esta causa da mão do juiz. Finaliza, meu Deus, com este processo de aposentadoria e abra todas as portas da prosperidade em sua vida. Desejamos, Senhor, que a tua destra nos sustente e nos salve de todo inimigo que tentar sobre nós. Pois acreditamos no teu poder para nos salvar e na tua força que habita em nós. E por isso te louvamos eternamente. Agradecemos, Senhor, por todo o cuidado com o que conduz as nossas vidas. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.